O basquete de Matão mais uma vez faz bonito. Primeiro turno, classificação em segundo lugar. O segundo já começou. Primeiro jogo com vitória em Cravinho. Jogo difícil, mas uma bela vitória de Matão. E no próximo sábado é hora de você, torcedor, apoiar a equipe que joga aqui em Matão. Mais um jogo difícil nesse sábado. E a torcida é muito importante, Flávio. Não tenha dúvida. É um jogo importantíssimo pra gente. A estreia em casa, né, da segunda fase, onde a nossa equipe precisa fazer o resultado dentro de casa, porque essa segunda fase é muito competitiva. Então o resultado em casa se torna muito interessante. Então a equipe tem que impor todo o sistema defensivo que a gente tem trabalhado, né, e conseguir atacar naturalmente na nossa casa, onde a gente treina, e a tranquilidade pra definir as bolas, pra que a gente faça um bom jogo e tente sair com a vitória da equipe de Guaíra, né, que é uma equipe muito forte, uma equipe bem montada, muito bem estruturada. Que vai vir tentar o resultado aqui. Mas a gente tem que defender e contar com o nosso torcedor, né, que nas horas decisivas, em vários outros campeonatos, foi o nosso sexto jogador. Também deixar bem divulgado que a gente vai fazer sorteio de prêmios, né, de brindes aqui no dia do jogo, né. Então pro torcedor vir, prestigiar o basquete na entrada franca, não paga nada, né. Então venha prestigiar o basquete matonense e torcer pra gente, porque a gente precisa agora nessa segunda fase muito competitiva. Bem, nesse sábado, então, o bicho vai pegar. A partir de que horas começa o evento? Então, é, na verdade a gente começa às 11 horas da manhã com o sub-16, né, aí dá uma paradinha, volta às 17 horas com o sub-17, jogando também. E na sequência, né, às 19 horas, o jogo de fundo, esse jogo muito importante, a presença do torcedor matonense, pra que venha prestigiar, incentivar a nossa equipe da cidade, pra que a gente consiga essa vitória em casa, que é muito importante pra gente. E o adversário, o que você pode falar sobre esse adversário? Olha, é um adversário muito, muito forte, né, tem muita consistência. A gente sabe do potencial do Henrique, né, que já esteve jogando aqui, foi eleito várias vezes o melhor jogador da liga, é um jogador de destaque, né, o Maikel, que é um grande arremessador, né, e outras peças que a equipe deles contrataram aí. É uma equipe muito forte, muito bem montada pelo Paulo, né, então a gente sabe do trabalho que tem feito Guaíra já ao longo do tempo aí, e já se torna uma tradição regional também com o basquete lá. Então a gente tem que focar nessas coisas aí e tentar fazer da melhor maneira possível pra sair com o resultado aqui dentro de casa, que é muito importante. O fato de ter começado esse segundo turno ganhando de Cravinhos, que é uma forte equipe fora de casa, dá moral pra equipe esse sábado? Não tenha dúvida, você vencer fora de casa é uma facenha muito importante dentro desse campeonato, muito competitivo, mas não adianta nada a gente vencer fora e não fazer o resultado em casa, que pra gente é primordial fazer o resultado em casa. isso nos dá um conforto pra tentar a partida fora de casa. Mas não tenha dúvida que o time tá com uma moral muito boa, porque a partida de Cravinhos foi uma partida muito dura, muito difícil, a equipe de Cravinhos é uma equipe que fez final conosco ano passado, venceu a gente na final, né, e a gente conseguiu agora no jogo lá reverter isso daí, e a equipe jogou muito bem lá, se portou muito bem, é um jogo muito difícil de jogar lá, então dá uma moral pra gente agora, já dentro de casa estreando com confiança. Com ginásio lotado? Sim, sem dúvida, o importante é o sexto torcedor, o sexto jogador nosso, que é o torcedor. Então fica o convite aí no próximo sábado agora, às 11 da manhã tem basquete, às 17 horas também, e às 19 horas Matão e Guaíra, jogão de bola que você não pode perder. Vamos torcer para o basquete de Matão, que consiga mais uma vitória nesse segundo turno aí do campeonato em que disputa.